Pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou o comandante Paulino da Rosa, sou coordenador da Comissão Especial de Famílias e Sucessões da UAB do Rio Grande do Sul. A quem, duas boas-vindas às nossas palestrantes, a doutora Cristina Banis e também a doutora Maria Inês Lindo, que vão dividir as experiências a respeito da constelação familiar no judiciário. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e solicitar que todos possam deixar os áudios fechados durante a exposição. As perguntas poderão ser realizadas via chat. Então, via chat, a gente pode fazer essas perguntas. Eu vou passar de imediato a palavra para a doutora Joyce, que é a coordenadora do grupo de trabalho que está promovendo esse evento. Para que vocês saibam, a nossa Comissão Especial de Famílias e Sucessões da UAB ela é dividida em grupos de trabalho para que a gente possa ter demandas específicas dentro dos interesses dos integrantes da comissão, que é composta por advogados e advogadas de todo o Estado do Rio Grande do Sul e que a comissão é aberta. Quem tiver interesse de participar, nós estamos fazendo as reuniões via Zoom, pode entrar em contato com a Secretaria de Comissões da UAB e pedir o ingresso àquele colega que tem interesse em participar da Comissão Especial de Direito de Famílias e Sucessões. Então, dou as boas-vindas e agradeço a presença e passo à doutora Joyce para que possa seguir a presença dos trabalhos. Bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande ver todos vocês aqui interessados no nosso evento de hoje. a Comissão de Direito de Família e Sucessões da UAB ela tem um ano e pouquinho, né, Conrado? E nós aqui estamos muito felizes de poder estar apresentando esse evento virtual que já estava programado para ser presencial e aí não aconteceu e agora nós conseguimos a gentileza das nossas palestrantes estarem aqui virtualmente hoje. Então, muito obrigada a doutora Maria Inês Link e a doutora Cristiane Panini por estarem aqui hoje conosco para nos trazer conhecimento acerca das constelações no âmbito do Poder Judiciário. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a doutora Maria Inês Link. Maria Inês Clarás de Souza Link. Ela é a juíza de direito titular da primeira vara de família do Foro Central aqui de Porto Alegre e ela também é membro da diretoria executiva do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui do Rio Grande do Sul. Então, a doutora Maria Inês também é coordenadora no Foro Central do Projeto Justiça Sistêmica e nós temos então o prazer de lhe ouvir. Doutora Maria Inês, a palavra é sua. Tens que ligar o seu áudio. Isso. Ativado. Deu? Isso. Então, vou renovar a minha boa noite, dizer da alegria do meu de estar aqui com vocês. Mas, como tu já tinhas falado, um convite feito pela minha parceira dos encontros lá do fórum, a doutora Neuza Funk, que nos convidou há mais tempo, acho que em nome da comissão. E nós íamos fazer presencial e, no fim, agora conseguimos um momento para nos encontrarmos aqui. E parceira de tempos, porque nós iniciamos as constelações no Foro Central em 2017. E desde lá, a Neuza sempre tem nos ajudado, mensalmente nos nossos encontros, está lá de parceria. Até um agradecimento, acho que meu e da Cris. Bem, então, hoje nós viemos aqui conversar sobre o método das constelações judiciárias, judiciárias familiares, no âmbito do judiciário. Então, a minha ideia de participação foi, eu não sabia mais notícias, informações de vocês, de como é que foi implantado esse projeto aqui em Porto Alegre, no Foro Central. E também as minhas inquietudes e motivações para levar esse projeto para o meu trabalho. Então, assim, fazendo um pouquinho retrospecto, eu prestei concurso para magistratura no ano de 90. Eu já estava bem madura, com meus 38 anos, porque já tinha me separado, tinha uma fé pequena, esperei ela crescer um pouco, mas sempre, sempre foi minha preocupação, uma preocupação muito grande que eu tinha, era de tentar resolver, tentar não apenas acabar com o processo, mas sim dar uma tranquilidade, alguma coisa que as pessoas saíssem realmente com alguma, resolvido, com alguma coisa resolvida. Porque no interior, a gente tem as pessoas muito mais próximas, assim, não tem essa, sabe, as pessoas te abordam na rua, te perguntam pelo processo, é mais fácil da gente ter essa, até uma certa interferência nas coisas, porque o juiz, ele, ao mesmo tempo que as pessoas no interior, ao menos na época que eu fui, porque eu entrei em 90, como já falei, as pessoas se aproximavam de uma maneira mais, bem mais, com nenhuma formalidade, não é? E as sugestões da gente, a maneira como a gente ia conduzindo as audiências, também pesava bastante. e, então, era mais fácil da gente ver exatamente o que as pessoas estavam precisando, ou tentar resolver, ou tentar pacificar de uma forma geral. Daí, em 97, eu vim para Porto Alegre. Porto Alegre, é muito diferente do que eu acredito. Acredito que eu estava acontecendo diferente. E, desde que eu cheguei aqui, em 97, eu me direcionei, porque aí, para a área de família, tinha uma colega que estava na corrigidoria, que tinha essa visão, que eu acho muito interessante, de colocar cada juiz naquilo que tem mais familiaridade, que tem interesse, e eu, então, solicitei de ir para uma vara de família, onde eu sempre dei mais ênfase para acordos, porque, no acordo, as partes participam da decisão. A gente consegue, eu acho que, nada melhor do que um acordo nos processos, porque, além de ser mais rápido, a pessoa é ouvida, então, sempre evitava que... E isso também evitava aquilo que eu chamo, de processos que dão cria, porque, se a gente não resolve um processo em si, tipo, assim, um divórcio, com todas as coisas que se requer como divórcio, se aquilo não ficou bem resolvido, se não ficou pacificado, daqui a um pouco, entra algum cumprimento de sentença, como agora, ou uma execução de alimentos, ou alguma coisa no estilo, porque as pessoas estão em conflito ainda. Então, sempre com essa intenção, com essa preocupação, eu entrei para o IDF, que era naquela época, aqui em Porto Alegre, que depois foi incorporado ao nosso IBDFAN. Imaginam que, logo que eu cheguei aqui, eu já estava, porque era uma preocupação minha, de procurar a interdisciplinariedade, porque isso é importante na área de família, né? E, aí, no fim, como eu disse, entrei pelo IDF, mas o IDF passou a fazer parte do IBDFAN, e o IBDFAN, eu permaneço lá até hoje, porque, com muita honra, permaneço lá, porque sei que lá eu tenho um lugarzinho meu. Então, falo no IBDFAN, porque foi exatamente numa reunião de diretoria, em que estavam os dois queridos presentes aqui, a Denise e o Conrado, que eu tomei conhecimento, você conhece a constelação, já ouviu falar de constelação e tal, e eu não sabia o que era, logicamente, fiquei, pelo relato dos dois, que tinham já feito, eu fiquei curiosa, fiquei achando mais curiosa ainda, porque me foi dito que também já estava aplicando a constelação no judiciário. Então, depois dessa reunião, que me incentivou a buscar, com a professora Liane Tomé, que acho que muita gente não me conhece, nós fomos, no sábado, conhecer as constelações particulares, no sábado, num local, aqui, perto, até da minha casa, e fomos conhecer. Quem estava lá, constelando, era a nossa querida Cris, Cristiane, que está aqui, que depois vocês vão ter o prazer de ouvir. E foi, assim, uma experiência muito incrível, uma coisa que eu resumi, para quem me perguntou, naquela época, que a pessoa que eu vi, a situação que eu vi lá, a pessoa que foi, que levou o caso para constelar, ela resolveu, para mim, ela resolveu, assim, o que foi mostrado a ela, resolveu, assim, acho que precisaria, no mínimo, dois anos de terapia. que não é isso só, mas, para mim, me chamou a atenção, esse, essa situação, essa situação, esse caso. Aí, bom, logicamente, eu fiquei, foi o gatilho, assim, para eu buscar, vamos saber, então, como está sendo feito isso no judiciário, porque, eu já estava, naquela ocasião, há 19 anos, na minha vara de família, que é a primeira vara de família do Foro Central. E, muita coisa não é jurídico, vocês todos, que a maioria, acho que daqui é advogado, sabem que, chega uma hora, principalmente nessa área de família, que os processos não são resolvidos com um artigo tal, ou com a jurisprudência tal, vai além, e a gente, eu, pelo menos, me sentia muito insatisfeita, muito inquieta, porque, eu achava que, eu, que a gente tem um desgaste tão grande, uma dedicação para, para isso, e não ia resolver o suficiente, né, então, fui buscar, saber como, como que era aplicado no judiciário, se eu, teria condições de colocar isso, também, na minha vara. e aí, eu recebi um convite, também, outra vez, da, da, professora Eliane Tomé, que ela, dava aula, no pós, da PUC, de, de, família, e ela, convidou a equipe, da minha colega, Alisandra dos Passos, que foi a pioneira, foi a primeira, que colocou as constelações, no Rio Grande do Sul, e ela ia apresentar, esse projeto, na aula, de pós, da, da doutora Eliane, professora, na PUC, e eu fui assistir, naquela época, no, faziam parte da, da equipe, além da, da Alisandra, a nossa Cris, que hoje está aqui conosco, e mais a, Kendice Schmidt, que também fazia parte, na ocasião, inclusive, ela, começou conosco, e depois, por, ah, necessidade, profissionais, e tal, ela acabou, saindo, e, continuamos, a Cris, e eu lá, ainda, e espero que por muito tempo. Então, ah, naquela ocasião, que eu fui lá, para conhecer, ouvi, ouvi a explanação do projeto, a experiência que tiveram, porque a Alisandra começou, primeiro, em Capão da Canoa, depois, já estava em Parobé, onde ela se classificou, e lá, como estava sendo desenvolvido, tudo isso, foi apresentado. E depois, como normalmente acontece, a Cris sempre se oferece, para demonstrar, se não tem tempo, uma constelação, para algum exercício, e tal, colocar na prática, aquilo que ela estava expondo, da parte da teoria do projeto. Ninguém se ofereceu, para ninguém, que era constrangimento, eram colegas, na turma e tal, e acabou que eu levei, um processo meu, para constelar, como é chamado, de supervisão, porque era um processo, que estava comigo, que eu estava preocupada, as partes não estavam presentes, nem nada, e nós fizemos essa, elas, claro, Cristiane fez a constelação, por supervisão. E aqui eu quero fazer um parêntese, para já desde logo, explicar bem, nem nada que vai na constelação, nada que se fala na constelação, nada disso vai para o processo. Simplesmente, eu vou falar logo em seguida, de como é que a gente implantou isso, como é que funciona, qual é o sistema, mas só para dizer, bom, a doutora foi fazer uma constelação, para resolver o processo. Não foi isso, era um processo, que já veio pronto para mim, pronto, que eu quero dizer, é já sentenciado, e já confirmado, pelo TJ. Então, era um processo, muito difícil, naquela primeira, vocês devem lembrar, aquela primeira vez, que houve uma redistribuição, de processos, que foi quando foram criadas, as varas mais especializadas, de duas de sucessões, e uma de curatela. Então, nessa ocasião, vieram processos, destas varas, para nós. No caso, esse veio para mim, da sétima vara, e já tinha sido decidido, e já tinha sido confirmado. E, era assim, um processo bem difícil, de alienação parental, que foi reconhecida, e na sentença, tinha a determinação, de fazer, uma reversão da guarda. em vez de ficar com o pai, e a avó, onde estava a menina, ela teria que voltar, para o convívio com a mãe. E a menina, estava em pânico, ela disse para mim, que se fosse para a casa da mãe, ela ia se matar, por quê? Porque, ela acredita, para ela, o padrasto, tinha abusado dela, e a mãe, não tinha, não admitia, não percebia, ou odiava a mãe, vamos dizer, nesse termo. Então, eu já tinha dado, uma, uma, uma acalmada, mandando que ficasse o processo, seis meses, com ela se encontrando, mensalmente, com a mãe, no consultório, da psiquiatra dela. Mas, estava terminando, seis meses, e eu não sabia, o que eu ia fazer, não sabia, o que eu ia fazer, quer dizer, chega uma hora, que não é jurídico, né? E, como as coisas não acontecem, por acaso, foi nesse dia, que, que eu fiz, essa constelação, por supervisão. e, tá, nós vimos lá, tudo. Bom, resumindo, dois dias depois, que eu estive na PUC, dois dias depois, os advogados, das duas partes, da mãe e do pai, me telefonaram, para o gabinete, pedindo, marcar uma hora, que eu atendo toda semana, uma vez por semana, porque eles queriam, em conjunto comigo, ver o que poderiam fazer, o que era melhor, sabe? Então, se abre um campo, então, essa parte mais, eu vou deixar para quem é perita nisso, que a Cristiane vai explicar para vocês mais, sobre a constelação, para dar tempo de eu falar um pouquinho mais, de como que se está fazendo no judiciário, ao menos no nosso, no nosso caso aqui, do furo central. Então, continuando, eu, aí sim, para mim foi, não, eu quero ver como é que vamos fazer isso, eu gostaria de colocar também, na minha vara. Aí, eu me matriculei, o que eu até anotei, que é curso de extensão e mediação, e constelação familiar, unidas para uma cultura de paz, da PUC, um curso que foi feito, oferecido, entre abril a junho de 2017, e as professoras do curso eram, a Cristiane, a Lisandra e a Kents. Então, foi muito bom, muito proveitoso, porque eu também tenho que ter responsabilidade, eu não ia colocar alguma coisa na minha vara, que eu não conhecesse, ao menos um pouquinho, né, porque era no início, agora já tenho procurado, mais elementos, cada vez mais, a gente vai participando, vai conhecendo, mas naquela ocasião, então, ao menos esse primeiro contato, com as constelações, bem mais teórica até, eu teria que ter. E neste curso, a gente conversou bastante, principalmente com a Lisandra, por causa do projeto, que ela já tinha aprovado, na Corregedoria, e começamos a fazer em setembro de 2017. E aí, foi instalado lá no nosso foro, e, gente, no começo foi assim, meio difícil, porque ninguém conhecia, se hoje ainda as pessoas procuram, porque não conhecem muito, naquela época, era mais desconhecido ainda, e aí entra um, um, uma, um ponto, que eu queria chamar bem atenção, uma dos motivos de eu sempre, sempre aceitar, quando me convida, principalmente da UAB, o ano passado, eu e a Cris, a Cris e eu, fomos até, com a Neuza também, lá em Gravataí, na UAB, porque o papel do advogado, para mim, é muito importante nesse ponto, porque as pessoas contratam os advogados, porque confiam neles, então, se os advogados também vierem, conhecer, saber o que se trata, quais são os objetivos, e como a gente está fazendo, eles vão poder orientar melhor os seus clientes, para ajudá-los também, a se beneficiar de alguma coisa, que é muito boa para todos, e que está à disposição, e que até não tem custo nenhum, que hoje em dia, também não é tão fácil de se conseguir, né? Então, assim, a gente trabalha, assim, a gente seleciona os processos, como se faz, qual é o critério de seleção? Para mim, os primeiros que vão para a pauta, das constelações, são aqueles que se inscrevem, que mostram o interesse, então, eles, a gente tem um e-mail, lá no gabinete da primeira vara, um e-mail, em que as pessoas pedem, para participar, e aqui também, eu queria fazer uma outra ressalva, não precisa ser só processo da minha vara, se os colegas ainda não implantaram, ou não tem, eu já convidei bastante, dois colegas já participaram, mas não é tão fácil da gente conseguir essa ressalva, então, se alguém quiser e não for da minha vara, pode se inscrever, que eu puxo o processo para lá, se houver qualquer dificuldade, ou os colegas, meus colegas, dificuldade não, eles não participam tanto, mas dificultar ninguém dificulta, então, não precisa ser só os processos da minha vara, a gente separava assim, primeiro, os que tinham interesse, que se inscreviam, depois, os mais complexos, ou menos complexos, antigamente, eu podia botar os mais novos, e os mais recentes, porque agora, desde o ano passado para cá, teve uma segunda redistribuição, que você sabe, que é um outro desafio, fiquei eu com todos os processos antigos da comarca de Porto Alegre, da área de família, processos anteriores a junho de 2015, então, processos grandes, processos velhos, processos que as pessoas já estão litigando há muito tempo, com isso, eu até pautei vários, para ver se eu consigo, quem sabe, uma outra pessoa, uma outra maneira, uma outra abordagem, se consegue resolver através de um consenso. Então, a gente seleciona, conforme esses critérios, aí eu faço uma carta convite, que o nome mesmo já está dizendo, é um convite, essa carta fica no processo, as pessoas recebem, não é? E nada fica registrado no processo, a não ser a carta convite, que houve um convite, e a presença, se as partes estiveram lá, porque muita gente precisa de, atestado de frequência, então, assim, a gente pode fornecer isso também, né? Então, isso é muito importante, porque ninguém, ninguém é obrigado, e também, se caso precisa, tem esse atestado de, de participação, nessa, nessa reunião, que a gente faz mensalmente, tá? Até porque, além de que não consta, nada no processo, muito pouco, quem não foi ver ainda, ou não assistiu nenhuma, no judiciário, uma constelação no judiciário, poderá constatar, que a gente não, a Cris, que é a nossa consteladora agora, Cristiane, normalmente, ela chega, a pessoa senta do lado dela, depois que se escolhe, porque, no dia, a gente pergunta, que quantas, quantas pessoas, tem processo para constelar, as pessoas levantam a mão, e depois, aí, vai um pouco do feeling, da consteladora, de ver aquela, que está com mais, necessidade no momento, então, a Cris, que seleciona, quem vai ser atendido, por ordem, a gente atende, o máximo que dá, nós já conseguimos, nas últimas vezes, atender, umas, quatro, até cinco, quando a gente ficou, até mais tarde, tudo vai depender, do tempo, que se leva, em cada, em cada constelação, e aí, a consteladora, chega, ela pergunta o quê? Qual é o processo, que tu tens? Ah, é uma ação de alimentos, uma ação de guarda, e em seguida, ela já passa a perguntar, o que tu queres ver? Qual é o teu objetivo? Quer dizer, ela vai trabalhar, com outras coisas, não é com o processo em si, aí, mais pergunta, é os dados familiares, das pessoas envolvidas e tal, então, isso é uma coisa, que quem já participou, sabe, e quem não participou, está convidado, para assistir, sempre é uma reunião mensal, nós tínhamos programado, estavam as datas, todas, indicadas, mas com, essa pandemia, não sabemos ainda, quando é que vai ser possível, ser feito, assim, coisas presenciais, e com reuniões, com mais pessoas, e, para todo mundo que chega nessa solenidade, a gente faz assinar um termo de confidencialidade, que é para ficar todo mundo tranquilo, porque, realmente, os processos dentro da vara de família, eles põem muito, as pessoas trazem os seus conflitos, e coisas bem pessoais, né, bom, então, chega assim, acho que muitas pessoas passam a perguntar, por que constelar, então, qual é a diferença, o que que resulta, qual é o proveito, né, de início já, a ideia, é fazer com que a pessoa consiga enxergar as coisas um pouco mais além, uma visão mais sistêmica, mais ampla, mais do todo, a pessoa avaliar melhor a sua postura, e muitas vezes, consegue ver, através da conciliação, a causa real do conflito dela, por que que está havendo isso, e inclusive encaminhar para que tenha uma constatação do que realmente o melhor caminho é o consensual, né, e outra coisa que eu acho que a Cris vai enfatizar bastante também, é que a mera participação, o fato de estar lá assistindo, o campo que se abre da pessoa que está constelando, tudo isso nos traz benefício, faz a gente ficar mais introspectiva, de questionamentos, de tentar se conhecer melhor, por isso eu renovo o convite, porque quem não conhece vai se beneficiar bastante se nos der o prazer de comparecer. Bom, então, como eu falei há pouco, de novo, ano passado, mudou outra vez, tivemos outra redistribuição dos processos. Então, para mim, encarei como mais um novo desafio, essas alturas, que eu já estou agora há 21 anos nessa minha primeira vara de família. Então, eu achei que estava na hora de fazer uma coisa que eu estava querendo há bastante tempo. eu sempre fui receber as partes, chamando pelo nome, tentando deixar o mais à vontade possível, e deixar falar um pouco, claro, não deixando perder o limite, o adequado, mas eu sempre tive essa maneira de proceder. Mas, com as constelações, com as ideias, ouvindo esse e aquele, eu disse, não, é um desafio, é alguma coisa que me toca, eu quero ver se eu consigo até exteriorizar esse meu desejo para ver se consigo mais alguma coisa. então, depois de muita pedindo aqui e ali, ajeitando, consegui modificar o layout da minha sala de audiência, tirei o estrado, mudei as mesas, assim, para ficarem todas no mesmo nível. O que eu queria era uma mesa redonda, mas já foi uma dificuldade conseguir umas mesinhas menores lá no tribunal, no TJ, e aí consegui, e aí, então, eu acabei mudando, eu juntei as duas mesas para ficarem mais próximas, tirei a minha estrada e ficamos mais próximos, mas também com a possibilidade de quando eu preciso ouvir testemunhas que eu tenho que fazer a gravação, aí, então, eu afasto aquelas mesas e ponho uma mesinha no meio por causa da câmera que eu tenho que colocar. Aí, eu não sei se eu pedi para a Cristiane ver se ela mostrava para mim umas fotos dessa minha mesa. Eu estou compartilhando a tela, Maria Inês, eu não sei se está aparecendo. Não sei, será que alguém pode dizer aí? Eu não estou enxergando. Estou te enxergando, agora. Tá, deixa eu ver se... Ah, ok. Acho que eu estava compartilhando a imagem errada, vamos ver se agora aparece. Agora deu. Só para ter uma noção, não é? Aqui, para mim, de frente, aqui, do lado de frente, no lado esquerdo, está a sala meio tradicional, porque aqui já está sem o estrado, mas uma mesa afastada da outra e agora eu coloquei assim, tirei o estrado, essa que está bem no centro, juntei e fica todo mundo pertinho. Infelizmente, tem que ter os computadores e as coisas, mas mesmo assim, eu afastei o possível para poder enxergar melhor as partes. Então, assim, acho que tem dado um bom resultado, as pessoas chegam e já notam, o que houve, o que houve na sala? Não, a sala está assim porque eu quero acolher vocês da melhor maneira possível, nós vamos fazer um acordo, esse processo é antigo, já está aqui há muito tempo, ninguém merece estar há mais de oito anos litigando, então, a gente deixa falar um pouco e tenta mostrar para eles o que? Mostrar que cada um tem a sua parte, que ninguém faz nada sozinho, como eu digo, nem para construir, nem para destruir, porque a gente tem que ter, eu também aprendi isso com as constelações, a gente tem que ter muito cuidado que as pessoas normalmente, elas assumem uma posição de vítima e elas transportam isso para os advogados também, porque elas contratam os advogados esperando que eles assumam o lugar delas, então, se alguém coloca com jeito lógico, que não é assim, que a outra pessoa também, sei lá, tentar ver uma coisa como eu falei antes, de uma maneira mais abrangente, quem sabe se isso não, a gente não consegue que as pessoas flexibilizem mais porque o advogado também vestir totalmente a camiseta do cliente, não quer dizer que isso vai ajudá-lo, porque nem sempre ele está, sabe, ficar naquela posição só vai prejudicar ainda mais, né, então, eu achei assim que, logicamente, que a minha sala não vai resultar em acordos, mas aproxima, eu acho que que mostra, não é? Eu acho que a pessoa que é bem acolhida, é chamada por um nome, ela é ouvida, o outro também, é claro que eu não, também faço meus discursos, às vezes, quando eu vejo, tem que segurar para não, mas eu acho que é bem importante isso, né, porque se a gente não fizer assim, se a gente não der uma ênfase para o lado emocional do conflito, a gente só vai terminar o processo e não vai resolver, não vai pacificar, não vai ajudar. Então, como eu falei para vocês, os processos, eles são selecionados, aí as pessoas recebem uma carta convite, e com essa carta convite, eles vão lá no dia lá, do nosso encontro, lá no dia, a gente identifica todos que tem processo e depois os que querem constelar, e constelamos todos que foram possíveis naquele dia, né. Eu até, com isso, eu pensei em mais uma coisa, que até não falei, infelizmente, não consigo falar pessoalmente, também com a Cris, que está sempre cheia de compromissos, eu pensei, sabe, até Cris, que nós andamos com um pouco de dificuldade de mensurar, acompanhar a evolução dessas constelações, porque nós estávamos fazendo todo um acompanhamento com os processos da minha vara, e quando chegou no ano passado, nova redistribuição, tiraram tudo os meus, até então, ficavam os meus, só os antigos, e me mandaram um monte dos outros antigos para mim, então ficou um pouco mais difícil da gente poder acompanhar como nós estávamos fazendo. Então, eu pensei, quem sabe, daqueles que constelassem, marcar uma audiência para dali a 30 dias, para ver se consigo compor depois daquilo, mesmo que vá uma pessoa só, porque se não for, não forem os dois, seria uma maneira da gente avaliar com a pessoa o que aquilo representou para ela e o que a gente pode modificar ou não. É uma ideia também de acrescentar e fazer essa audiência depois dos 30 dias, depois que terminou, para não ficar ali o final da participação. E eu pensei isso também porque eu entendo assim, sabe, que é uma forma da justiça, do poder judiciário de devolver para as pessoas essa autonomia que elas perderam quando elas judicializaram. Porque quando a pessoa judicializa, principalmente os processos da área de família, ela delega para o Estado os seus conflitos mais pessoais, mais íntimos. então eu acho que se a gente dá esse tratamento e essa atenção, quem sabe se a gente consegue empoderá-los para resolver os conflitos posteriores e porque muita gente fica dependendo e volta, volta e volta e volta muitas vezes porque eles querem ainda voltar para o juiz, para o promotor para ajudá-los a resolver coisas que são tarefas deles como pai e mãe. Pai e mãe não deixa de ser pai e mãe, então tem que continuar dessa forma. Porque não é nosso objetivo deixar as sentenças e as decisões emolduradas, a gente tem que tentar evoluir para isso. Então, assim, já concluindo, eu queria dizer para vocês que a minha fala, assim, a tela é mais um depoimento e o meu objetivo em especial é evidenciar para todas o ganho pessoal que eu tive ao conhecer as constelações, o reflexo na minha área profissional, a busca de pacificar os conflitos realmente e ajudando as pessoas, mostrando para elas que, sabe, que cada um tem a sua parte, que buscar o seu, se conhecer, o autoconhecimento e o judiciário, ele não ganha só objetivamente com o número de processos que são baixados, mas também entra dentro daquele propósito que, ao menos, o nosso TJ aqui tem falado de ficar mais próximo do jurisdicionado e, sabe, de realmente pacificar, trazer alguma coisa boa que resolva, né, porque os desafios são muitos, né, renovam-se diariamente quase, mas eu me sinto gratificada de ver que a sementinha já foi plantada, que os nossos encontros estão cada vez mais cheios de participantes, nós tivemos um dia que tivemos que colocar a mesa para as pessoas sentarem em cima assim, para ajeitar e, para mim, também é um momento em que eu consigo encontrar as partes de um jeito mais informal e sentar na sala de audiência, para todos nós eu acho que é uma oportunidade de maior autoconhecimento, da parte também identificar o que cabe a ela, aceitar o que já veio e aceitar o que virá também, né, então, agradeço terem me escutado até agora e vamos ver, aproveitar bastante aos ensinamentos da nossa Cristiane e que sempre tem muito para nos ensinar. Quero falar com o Conrado. Há o áudio do Conrado, por favor. Eu vou agradecer, então, já de antemão à doutora Maria Inês, pelos esclarecimentos, por essa coragem de ter implantado esse projeto que visa uma solução diferenciada de conflitos e gostaria então agora de ver o Conrado ainda não conseguiu abrir seu áudio. Não consegue? Tá. Então, vamos seguir, depois mais tarde nós voltamos a conversar, então. Vamos seguir agora com a nossa querida Cristiane e a É uma honra para nós recebê-la aqui, assim como a doutora Maria Inês, e eu tenho certeza que vai ter uma note para passar muitos conhecimentos para nós aqui, todos ansiosos. Nós temos um quórum muito grande que gostaria de lhe assistir, né? Então, vamos, eu vou te apresentar um mini currículo da doutora Cristiane, ela é psicóloga, especialista em psicologia clínica e familiar sistêmica, é coautora e consteladora do projeto Justiça Sistêmica pioneiro na aplicação das constelações familiares aqui no Rio Grande do Sul e ela é idealizadora e coordenadora do curso de formação em novas constelações familiares pelo Instituto Panini e também da pós-graduação em práticas sistêmicas para operadores de justiça pelo verbo jurídico. Então, Cristiane, é um prazer estar aqui contigo e a palavra é tua. Muito obrigada, Joyce. Eu quero agradecer a ti, ao Conrado, à Denise, à Maria Neuza e à Marinesa, à Comissão de Direito de Família e Sucessões por esse convite. Eu quero dizer que o Conrado está com o microfone aberto, então... Agora sim, Cris. Eu acho que ele quer falar antes de mim e está tudo bem, vai lá, Conrado, depois... Não, Cris, eu só queria agradecer porque, no fim, a gente acabou abrindo a sala e eu não agradeci diretamente à tia, à Maria Inês, pela disponibilidade de vocês duas, o quanto a gente admira e reconhece o trabalho de vocês, que são duas profissionais que estão dispostas a fazer muito além das suas atribuições enquanto profissional da psicologia que faz o serviço voluntário ao judiciário e a Maria Inês que tem toda essa caminhada na vara de família que não é por acaso que muito antes das constelações já tinham índice recorde de acordos, e é por isso ela falou duas vezes da redistribuição, mas não foi por acaso que a Corregedoria colocou os processos mais antigos em tramitação na vara da Maria Inês, justamente porque sabe que ela tem toda a paciência do mundo, não só em implementar outras metodologias, ou seja, em sair daquilo que é o tradicional no judiciário, mas nas próprias audiências de conciliação por ela presididas, então, de dizer o meu agradecimento aqui em nome da comissão, quero registrar também, Cris, a presença da doutora Fabiana Bart, que é a coordenadora das comissões da OAB, e também, Maria Inês, a tua colega, Cristiane Costa Marques, que é a juíza, também tua colega, que está presente aqui conosco, e ela, que é lá de Cuiabá, e está aqui presente participando conosco. Muito obrigada, Conrado, eu sei de todo o trabalho que vocês fazem, tu e a Denise, então, agradeço também ao AB, por mais essa oportunidade de estarmos aqui trazendo um pouquinho das constelações, para aqueles que querem poder entender o que afinal é isso, né? A Maria Inês, ela, ela representa esse amor à resolução, né? E eu creio que é isso que tem nos movido e foi o que moveu a doutora Lisandra dos Passos quando nós iniciamos com as constelações aqui no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada a todos, aos presentes, aos meus queridos alunos que estão aqui, pacientes, colegas, é uma alegria muito grande poder ver os rostos, reconhecer as pessoas queridas e também dar lugar no coração para aqueles que ainda não conheço pessoalmente. De verdade, esse é um trabalho de muito amor e o que eu gostaria de passar aqui para vocês, a Joyce me disse quando ela me fez o convite. Nós vamos dar bastante tempo para vocês e eu fiquei muito feliz porque falar de constelações em pouco tempo é muito difícil. É um dos maiores desafios a gente porque quando alguém nos pergunta o que é constelação familiar? Eu respiro fundo e quem conhece constelação respira fundo. É muito difícil explicar isso em poucas palavras. Em primeiro lugar porque a constelação familiar ela é uma nova ciência e como uma nova ciência ela tem uma série de termos que precisam ser definidos. As pessoas precisam poder entender uma série de termos que nós usamos. Há toda uma nova simbologia é uma linguagem diferente para quem não conhece. e a própria metodologia ela também é uma metodologia diferente de trabalho que exige que a gente possa antes de explicar o que é poder compreender. Então vou tentar trazer hoje para vocês mesmo sabendo que tem pessoas aqui que já conhecem eu preciso trazer um pouco do início como a Marina trouxe e também algumas definições importantes dentro do que é a constelação para que vocês possam compreender. E se tudo der certo a gente vai fazer pelo menos um exercício individual uma meditação uma visualização porque nós usamos diferentes métodos a constelação ela é um trabalho fenomenológico nós trabalhamos com um fenômeno e e esse fenômeno ele nos permite acessar informações que estão além do que a nossa razão compreende como as verdadeiras razões do conflito né então ela é chamada é considerada hoje a ciência dos relacionamentos a constelação familiar porque efetivamente ela trabalha sobre tudo o que acontece dentro das relações dos indivíduos dos sistemas não só familiares das instituições das organizações esse trabalho ele foi desenvolvido por Bert Hellinger que é um alemão que faleceu no ano passado com 94 anos e ele estudou somente as constelações ele desenvolveu desde o início da década de 80 então em torno de 40 anos de desenvolvimento desse trabalho antes dele falecer e ele pesquisou e trabalhou fenomenologicamente arduamente ele foi um grande pesquisador mas antes disso ele já tinha toda uma bagagem né porque quem morre com 94 anos e começa a a trabalhar na sua grande obra aos 50 e poucos né de verdade já viveu muito e já fez muito antes de poder construir isso eu percebo isso pela nossa trajetória a Marinias contando a dela e a minha também eu sou psicóloga tenho 35 anos de prática clínica e que iniciei com psicodrama com a primeira especialização e segui pelas terapias corporais estudei psicologia budista tibetana e daí em função de uma separação fui acabar estudando terapia de família pra qual eu me dediquei desde 1993 então já faz muito tempo que eu transito pela área da da compreensão sistêmica dos relacionamentos e foi só em 2001 que eu ouvi falar de constelações e comecei a estudar constelações familiares no início como realmente representante que é uma das partes importantes de uma constelação que são as pessoas que nos auxiliam e que fazem parte da constelação representando membros do sistema da organização enfim e eu vou explicar como é que isso acontece então durante em torno de cinco anos eu trabalhei como representante nos grupos de uma amiga da Renate Miller e logo que ela e a Cláudia Boate que hoje vocês vão encontrar como a criadora dos movimentos essenciais ela é uma argentina ela a Renate e a Cláudia trouxeram a Porto Alegre a primeira formação internacional de constelações uma parceria com o Centro Bert Hellinger da Argentina conduzido por Tio Bosman quem conhece constelação já ouviu falar em Tio Bosman ela é uma parceira do Hellinger seguidora dele uma fiel professora das constelações então terminei essa formação não cheguei a terminar a formação terminou em 2010 e eu segui estudando Hellinger assistindo enfim e a partir de 2015 por um convite que surgiu no Facebook por intermédio de uma colega de formação eu atendia esse convite que convidava pessoas para constelarem Capão da Canoa e foi aí que o projeto Justiça Sistêmica começou na verdade nós estamos fazendo cinco anos de projeto esse mês e acho que é muito bom poder trazer depois de cinco anos para esse congresso com todas essas pessoas presentes o que que a gente está aprendendo que a gente aprendeu assim como a marines nos trouxe que ela já está pensando como é que nós vamos fazer os acompanhamentos essa é uma questão sempre presente para nós nós já estamos sempre trabalhando em como levantar os nossos dados e apresentar isso para vocês porque não basta fazer um bom trabalho a gente precisa provar ele e não só pelos resultados que a gente escuta das pessoas mas para que ele possa ser replicado por muitas outras pessoas então então em 2015 eu e a Kantse Schmidt que também é psicóloga e também é consteladora minha colega de formação nós atendemos ao chamado e o chamado era de uma juíza que estava na sua comarca inicial como juíza substituta em Capão da Canoa e como juíza substituta e primeira nomeação dela ela sentia uma necessidade muito grande de poder encontrar outras formas de atender alguns casos que ela acompanhava na casa de acolhimento de Shangri-La e na casa de acolhimento de Capão da Canoa naquela ocasião as casas estavam bem cheias mas particularmente tinham duas situações de uma pré-adolescente de uma adolescente que causavam bastante preocupação para a doutora Lisandra e por uma sugestão de uma outra colega consteladora que a Lisandra conhecia ela disse por que não fazer constelações e a Lisandra que já conhecia as constelações e ela que pode falar melhor da experiência dela não me sinto autorizada para tanto mas ela como já conhecia as constelações e o benefício das constelações ela disse acho que é uma boa ideia e propôs então e nós atendemos ao chamado fomos a Capão da Canoa e começamos a esboçar e organizar com a Lisandra esse projeto como ele seria e durante um ano e meio nós trabalhamos em Capão da Canoa ainda seguimos trabalhando um pouco depois que a Lisandra foi removida foi transferida para Parobé não sei a palavra certa vocês me desculpem e ela nós ainda seguimos em Capão da Canoa até dezembro do ano o seguinte iniciamos então o trabalho em Capão da Canoa fazendo constelações na Casa de Acolhimento antes disso nós fizemos um evento interno no Fórum de Capão para os advogados para a OAB para a Defensoria para o MP e alguns e os outros juízes do Fórum e alguns servidores foi um evento fechado onde nós apresentamos as constelações num primeiro movimento e depois disso fizemos um evento aberto honrando a hierarquia da cidade porque desde o início ficou claro para todos nós que seria muito importante que no nosso trabalho nós honrássemos as forças do amor as ordens do amor como descritas por Bert Hellinger e honrássemos o nosso conhecimento então praticando a nossa fala então Walk Your Talk sempre foi o nosso lema ou seja a gente caminhar a nossa palavra ou seja a nossa palavra nos guia aquele nosso conhecimento o nosso conhecimento ele é um norteador para o nosso trabalho sempre e por isso assim para que a gente pudesse iniciar um trabalho novo foi muito importante honrar todas as instituições envolvidas com o cuidado a proteção com o sistema de justiça em Capão da Canoa então convite para a prefeitura brigada militar polícia civil OAB MP a defensoria o serviço de assistência social o CRAS o CRES todos foram convidados fizemos um lançamento muito bonito do trabalho e a partir daí nós fomos para as casas de acolhimento e tivemos um não ficamos só nisso o trabalho iniciou com as casas de acolhimento mas também com atendimento aos processos tanto de varacível e família quanto de infância e juventude porque acabamos também incluindo o atendimento a adolescentes e infratores e foi um trabalho muito rico nós saímos de Porto Alegre às seis da manhã às seis e meia da manhã já estávamos na estrada e era puro amor porque a gente ia de Porto Alegre a Capão da Canoa conversando sobre o projeto e todas as nossas questões e dúvidas enfim como fazer o que fazer o que era mais importante trabalhávamos de manhã nas casas de acolhimento à tarde no fórum e à noite nos reuníamos para conversar sobre tudo que tinha acontecido e às vezes nós voltávamos para casa meia noite dirigindo e isso foi assim que esse projeto foi sendo construído ele não tinha logo não tinha nome isso tudo foi delineado a partir das nossas experiências foi um movimento muito bonito nós ganhamos uma ajuda que foi do Bauer Rodrigues que entrou logo em seguida no projeto e ficou conosco até o final de dezembro de 2016 aprendemos muito e eu tenho algumas fotos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui então fotos do do projeto então esse foi o nosso primeiro grande encontro na sala do júri em Capão da Canoa nós tivemos ao todo em um ano e meio aproximadamente mil pessoas beneficiadas e e depois aqui já temos fotos de Parobé então já vou mostrar isso para depois eu seguir com outras explicações então a partir de 2016 em novembro de 2016 a doutora Lisandra já estava em Parobé e nós começamos então os encontros em Parobé nós fazíamos três grupos de constelação de manhã à tarde e à noite né então pela manhã trabalhávamos com situações processos cíveis e família à tarde trabalhávamos com violência doméstica e à noite com grupos de constelação institucional que nós oferecíamos para a cidade para as instituições da cidade e também para a população então para as escolas o presídio a brigada a polícia o conselho tutelar então quem das instituições sentia necessidade de um auxílio nós fazíamos à noite um encontro eu até acredito que essa foto ela mostra um secretário municipal ou é o próprio prefeito porque ele esteve conosco constelando lá em 2016 então é um trabalho que nós atendíamos todas essas áreas e também a casa de acolhimento de Parobé e aqui já temos então fotos do projeto de justiça sistêmica da vara de Porto Alegre da vara da doutora Maria Inês e calculamos em torno de duas mil pessoas beneficiadas diretamente bom eu quero voltar atrás um pouquinho bom isso eu acho que para vocês é bastante importante existem fundamentos normativos para a aplicação das constelações no sistema de justiça e são essas as esses são os fundamentos que nós temos ainda hoje dentre eles o principal é a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça que fala sobre o oferecimento de métodos alternativos de composição de solução de conflitos e dentro de todas essas possibilidades a resolução 125 é uma das que mais fortemente apoia a realização das constelações dentro do sistema de justiça temos ainda a recomendação 50 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça portaria 16 de 2015 também do Conselho Nacional de Justiça a resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça o parágrafo terceiro do artigo terceiro do código de processo civil e o parágrafo segundo do artigo 22 da lei Maria da Pei todos esses fundamentos eles nos levam nos apoiam para que nós possamos atuar também junto com as práticas restaurativas eu creio através do nosso trabalho que a constelação familiar ela se insere junto com as práticas restaurativas na composição de alternativas de resolução de conflitos e eu vou explicar para vocês por que isso tá então o primeiro por que das constelações no judiciário a primeira questão é porque a constelação familiar ela tem na sua base filosófica tá e como ciência ela promove a reconciliação das pessoas envolvidas em conflitos quando nós atuamos com constelação um constelador ele sabe ao realizar uma constelação ele sabe que ele atingiu a resolução da constelação no momento em que acontece ou uma reconciliação ou uma nova tomada de consciência o que que acontece né cada ser humano possui a sua própria cultura e todos nós estamos inseridos dentro de sistemas e esses sistemas eles possuem cada um a sua própria cultura quando nós nos encontramos numa situação de conflito o que nós sabemos que acontece é que existem culturas que estão em choque é o meu ponto de vista versus o ponto de vista do outro e muitas vezes esse ponto de vista que alimenta os conflitos ele é o ponto de vista que é carregado desde os nossos ancestrais a maior parte de nós está profundamente conectado ao seu sistema familiar de origem e desde que nós estamos conectados ao nosso sistema familiar de origem nós estamos conectados à cultura desse sistema familiar aos valores desse sistema familiar e aquilo que norteia nosso sistema familiar então a maior parte das vezes o que nós percebemos nos conflitos e através das constelações familiares é que os processos que chegam ao sistema de justiça eles estão refletindo muitas vezes conflitos que iniciaram em gerações anteriores aqueles atores que estão hoje brigando e porque que isso acontece né porque nós somos inseparavelmente ligados a esse sistema de origem então a constelação ela atua exatamente na possibilidade de nós prevenirmos novos conflitos como disse a doutora marines um processo quando ele quando ele chega a uma sentença a maior parte das vezes o juiz não sabe se o processo realmente se encerra com a sentença que ele deu e o mais frequente é que a sentença de um juiz determine a abertura de pelo menos mais três ou quatro processos e isso é isto onera o sistema de justiça né isso é uma carga muito grande para os funcionários para as pessoas para os servidores do sistema e com pouca resolução né o que a gente sabe então que a constelação familiar ela pode servir para resolver conflitos que uma sentença não vai resolver e sabemos também que a constelação familiar ela pode prevenir outros conflitos que são que sem a constelação poderiam perdurar por muitos anos sem solução bom enfim desta forma né então a constelação ela atende a a meta da humanização das relações dentro do sistema de justiça porque ela promove a autonomia das partes né e o empoderamento delas de que forma através de todas as informações e tomadas de consciência que ela proporciona aqueles que se dispõe a olhar para os seus conflitos deste ponto de vista que nos mostra o que realmente sustenta cada um dos conflitos além disso né ela vem ensinar um novo paradigma eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante de novo mais para o final porque a constelação familiar ela atende uma função pedagógica é uma função pedagógica no sentido de que ela traz o conhecimento do que realmente causa os obstáculos ao amor eu tenho falado sobre isso frequentemente né então a constelação familiar ela permite que as pessoas possam começar a aprender sobre as leis do amor e isso é uma das atividades que nós fazemos sempre quando nós fazemos os nossos encontros de constelação tem todo um andamento e dentro deste andamento nunca é igual sempre diferente mas existem alguns princípios que nós seguimos e seguimos seguimos sempre porque eles proporcionam então existem protocolos que nós fomos criando ao longo desses cinco anos protocolos de ação durante os encontros de constelação para que a gente possa levar para todos os participantes a compreensão de uma nova forma de ver as relações delas e muitas vezes basta apenas a descrição das leis do amor para que as pessoas presentes já comecem a perceber o que realmente está por trás dos conflitos que elas estão vivendo porque não existe ser humano que não tenha conflito o conflito ele é parte inerente da natureza humana e ele na verdade ele nos ajuda a crescer se nós soubermos atuar com ele se a gente souber como transitar pelo conflito e extrair desse conflito uma possibilidade de evolução evidente que quando uma pessoa está tomada de ódio ela não está pronta para ver isso ela vai precisar passar por um processo de tomada de consciência onde ela vai conseguir começar a enxergar qual realmente é a parte dela o que nutre ela o que faz ela permanecer dentro desse conflito que sim tem a ver com a cultura dela tem a ver com as lealdades sistêmicas que nós possuímos inconscientemente e tem a ver com o script de vida que nós seguimos tem a ver com nossas decisões muito mais do que o outro está fazendo conosco então para que a gente possa começar então a compreender um pouco sobre isso frequentemente nos nos encontros quando nós podemos nós mostramos essa lâmina essa é uma lâmina que vocês vão encontrar em vários treinamentos de coach de relações enfim ela é uma ela é uma imagem que serve para que a gente possa compreender como é que funciona a estrutura da nossa consciência e por que eu estou mostrando isso sobre a estrutura da nossa consciência porque o Bert Hellinger dentre as pesquisas que ele fez ele pesquisou profundamente sobre a consciência sobre a consciência humana e sobre como a consciência humana se move e nos atrela a determinados destinos então para que a gente possa entender um pouco isso eu quero que vocês olhem essa imagem desse iceberg né então a imagem do iceberg ela pode ela é uma excelente imagem para que a gente possa entender basicamente qual é a estrutura da consciência então cada ser humano possui uma parte consciente a parte consciente de nós ela corresponde a essa parte superior do iceberg que é o que nós conseguimos enxergar com nossos olhos e que nós chamamos de consciência essa parte da consciência consciente é a consciência com a qual nós interagimos no nosso dia a dia com todas as nossas relações e ela nos mostra tudo que nós podemos realmente olhar e ela corresponde ao que o Freud chamou de ego né ela é a nossa personalidade ela contém as nossas memórias mais importantes conscientes né as nossas memórias conscientes mais importantes porque existem muitas memórias inconscientes que são muito importantes mas ela contém a parte das memórias conscientes e ela é ela por ser a nossa parte que interage com o mundo ela é cheia de defesas o ego ele é uma parte de nós que é preparada para estar no mundo e como que ela é essa parte é preparada a partir do nosso nascimento nós à medida que nós vamos crescendo interagimos com os nossos principais cuidadores e tudo o que eles nos apresentam de valores de normas de regras nos toca nos toca profundamente por quê? porque nós seres humanos nascemos muito frágeis nós somos uma das espécies humanas uma das espécies no planeta uma das mais frágeis um bebê humano sem cuidadores não sobrevive sobrevive por poucas horas ou dias então até que a gente possua autonomia e eu costumo brincar com meus alunos com as pessoas eu digo olha e a nossa autonomia às vezes não chega nem até os 80 tem pessoas que nem aos 80 se tornaram autônomos então mas com felicidade a gente se torna autônomo quando consegue começar a se sustentar sozinho consegue trabalhar e se sustentar sozinho então quando a gente deve quando a gente se torna adulto é quando a gente consegue finalmente essa autonomia então o bebê humano ele leva mais de 20 anos geralmente dependendo de cuidadores para poder sobreviver mas claro que na nossa primeira infância nos primeiros meses e anos de vida nós somos totalmente dependentes e nascemos com muito amor dentro de nós nascemos totalmente tomados de amor pelos nossos cuidadores e por nós nascermos dessa forma com tanto amor e tanta gratidão porque o bebê ele olha com reverência para os seus pais ele olha com reverência para os seus cuidadores e por essa reverência por esse amor que o bebê traz com ele por isso que é tão bom a gente estar com um bebê pequeno né porque eles têm essa energia do amor muito intensa sem defesas assim totalmente abertos o bebê ele é totalmente grato aos seus pais aos seus cuidadores e ele naturalmente vai se moldando ele faz qualquer coisa para pertencer ele quer pertencer ele quer ser amado por esses cuidadores é claro que isso é um processo bem grande que eu não vou poder explicar aqui profundamente né todo esse processo de aquisição de identidade mas nesse profundo amor o que o bebê faz é que ele vai procurando o olhar de aprovação desses pais ele procura o olhar que diz para ele isso que tu faz é legal ah se tu rir assim eu gosto ah se tu come assim eu gosto ah se tu fala assim eu gosto ele faz qualquer coisa para poder pertencer e nesse movimento ele vai adquirindo a forma e a cultura dos seus genitores esse é um processo muito importante na na identidade do ser humano e esse processo ele fica guardado ele fica moldado no nosso ser consciente nós praticamente moldamos uma personagem a partir do todo que nós somos né a gente pega partes de nós e diz bom isso é aceitável isso é o que o meu grupo quer isso é o que a minha família aceita que eu seja e isso é o que faz parte dessa desse topo do iceberg mas existe todo um resto de nós né uma parte de nós do que nós somos de memórias de valores de aptidões que fica abaixo da linha do mar né da linha do oceano que está abaixo da nossa consciência consciente e essa é a maior parte do que nós somos do que cada ser humano é e existe uma parte intermediária que nós chamamos de consciência subconsciente e dessa consciência subconsciente fazem parte todas as memórias contidas no nosso DNA as memórias do nosso sistema familiar toda a cultura todos os eventos todos os talentos as dificuldades tudo do nosso sistema familiar está guardado na nossa consciência subconsciente e se comunica com a nossa consciência consciente e também se comunica com a consciência inconsciente com o grande inconsciente que é gigantesco então essa imagem do iceberg ela mostra a proporção entre a nossa consciência consciente e o grande inconsciente ao qual nós estamos ligados esse material que está no inconsciente ele pode passar para o subconsciente e chegar na nossa consciência a nossa consciência pode acessar também as últimas pesquisas realizadas com DNA por russos que foram publicadas em 2012 eles pesquisaram intensamente o DNA lixo que é chamado de lixo que é 98% do nosso DNA e elas mostram que essa parte do nosso DNA que corresponde a 98% ela carrega em si todas as memórias de todos os nossos ancestrais então nós nascemos com uma carga importante de conhecimento em nós e esse conhecimento ele está contido em cada uma das nossas células então cada uma das nossas células acessa tudo o que está do nível do oceano para baixo e do nível do oceano para cima nossas células acessam todos os conhecimentos sem a interferência da nossa mente então tem um autor importante que chama Bruce Lipton e que fez muitas pesquisas ele fala sobre como o que nós pensamos afeta nossas células porque recentemente os cientistas descobriram que nossas células são as membranas celulares elas são portas de comunicação que agem a partir do pensamento e da intenção existem outros autores também que pesquisaram isso longamente e o que nós sabemos hoje é que todos os valores normas e regras da nossa família eles estão aqui na parte de baixo do nosso iceberg ou seja eles fazem parte do que nós chamamos de eu e nos afetam e determinam determinam a nossa trajetória na vida então muitas vezes o que nós descobrimos vou passar um pouco adiante então muitas vezes a gente não sabe porque está seguindo determinadas situações na vida e seguindo determinados padrões de conduta e de relacionamento e é comum que as pessoas repitam o mesmo padrão de relacionamento e não sabem porquê e na verdade nós fazemos isso porque nós somos determinados por todas as memórias pelo inconsciente e pelo subconsciente familiar isto é algo que nós informamos as pessoas nas salas onde nós fazemos as constelações para o Hellinger então o Hellinger ele determinou vários tipos de compreensões novas ele nos mostrou como é que funciona a nossa relação com os nossos ancestrais e ele entendeu depois de uma pesquisa longa usando um método científico ele entendeu que as relações humanas elas podem se manter no amor graças a forças que ele chamou de leis do amor num primeiro momento ou ordens do amor o que são então essas forças ou leis do amor então em primeiro lugar eu preciso dizer para vocês um pouquinho sobre quem era o Hellinger e já sigo falando sobre o que são as leis do amor nós precisamos entender um pouquinho da história do Hellinger para entender todo o conhecimento que ele criou o Hellinger teve uma experiência muito forte na infância dele com uma separação dos pais por causa de por causa dele não por um porque o pai dele foi conseguiu um emprego numa outra cidade e os pais deixaram ele morando com os avós então o Hellinger viveu na infância dele o que ele chama mais tarde de movimento interrompido nesse processo de crescimento que nós passamos como indivíduos é necessário que a gente possa receber a maior quantidade de amor dos nossos pais as crianças elas se alimentam de amor e o que elas mais precisam é do amor dos pais muitos pais não estão disponíveis para dar esse amor por N razões porque estão desempregados porque estão em conflito porque não receberam esse amor não sabem dar tiveram problemas com seus pais então muitas crianças muitos indivíduos não recebem todo esse amor mas o amor ele é a maior força desse universo é a maior força que existe aqui o amor e isso é uma afirmação que em primeiro lugar foi difícil para a gente poder pensar em dizer essa afirmação dentro dos fóruns tivemos que pensar muito e refletir sobre como passar esse conhecimento porque as pessoas podem me perguntar mas de onde tu estás tirando isso né bom isso faz parte do pensamento do Hellinger e de muitos outros tá mas hoje nós já sabemos que existem muitas pesquisas a respeito do que os cientistas chamam do fator divino né e esse fator divino ele já tá comprovado pelos físicos ele é considerado uma força de benevolência vou falar sobre benevolência tá então eles entendem que nas forças que agregam tudo que existe existe um fator de benevolência que eles chamam de fator divino deram esse nome ok mas o Hellinger não 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 entrou por aí tá ele entrou pela vivência dele porque ele teve essa primeira experiência de separação dos pais e pra ele foi crucial na formação do caráter dele foi extremamente doloroso ele amava muitos avós porém ele sentia muita falta da mãe dele e ele foi privado dessa relação e ele viveu então o que mais tarde ele chama de movimento interrompido que é uma das vou chamar de patologia mas a gente não fala em patologia em constelação né é uma das distorções vou usar a palavra distorção é uma das principais distorções que nós encontramos na relação das pessoas quando uma pessoa viveu um movimento interrompido ela tem dificuldades para estabelecer relações de confiança ela tem dificuldades para estabelecer relacionamentos afetivos sólidos ela tem de amor ou de confiança nas outras pessoas ela tem dificuldades às vezes também com autoridades é e o processo de tratamento de um movimento interrompido com a constelação ele pode envolver vários encontros tá é podem ser necessários vários encontros de constelação até que a pessoa possa é consertar a relação dela com aquele genitor que faltou tá por que que isso é tão importante né então porque eu tava dizendo pra vocês que nós seres humanos nos alimentamos de amor então como que a gente não pode afirmar que o amor é a maior força desse lugar que nós vivemos se ele é na verdade a maior necessidade eu deixo essa pergunta né pra que vocês possam pensar então o que as pessoas mais necessitam de verdade principalmente num primeiro num primeiro tempo do seu desenvolvimento é receber a maior quantidade de amor que elas possam receber e amor gente não é celular não é a mochila da marca não é nada disso é presença presença de qualidade né isso é receber amor cuidado de qualidade cuidado de pais íntegros né mas nem sempre isso é possível porque isso faz parte do que o Hellinger chamou de destino né então sigo na história do Hellinger ele então essa foi a primeira experiência fundamental ele dali ele vai para um colégio interno que ele ama profundamente é um colégio de freios beneditinos e já desde a infância dele o Hellinger queria ser padre ele queria seguir uma carreira religiosa ele tinha um sentimento muito profundo de conexão então com essa força divina quando ele faz 15 anos o nazismo já estava instalado na na Alemanha e a escola dele já estava tomada por um grupos de soldados nazistas só restava uma sala de aula onde ele tinha aula quando eles fecham toda a escola e ele é convocado para servir como soldado ele e o irmão mais velho dele e durante os cinco anos que durou a guerra ele porque ele nasceu em 25 e em 40 então ele é convocado e ele passa os cinco anos esperando ser morto todas as e todos os dias e ele lá pelas tantas ele começa a se dar conta e começa a perceber que existe algo acontecendo porque as pessoas morrem ao redor dele e ele não e ele começa a achar que existe alguma razão para ele ser mantido vivo para ele conseguir sobreviver inclusive a uma prisão de campo de concentração no último no último ano e meio de guerra em que ele fica num campo de concentração do qual ele consegue fugir uma fuga tremenda que está descrita na autobiografia dele dele ele consegue ele consegue ser escondido dentro de um trem de carga no meio de muitas caixas e ele durante 13 dias ele fica escondido nesse vagão é realmente uma história bem dramática mas ele consegue fugir consegue voltar para casa dele e quando ele volta para casa dele e a guerra já estava terminada enfim ou estava terminando ele ainda corre o risco de ser fuzilado como desertor como prisioneiro enfim e isso só seria ele só não seria fuzilado caso ele conseguisse o diploma de conclusão de escola mas ele já não tinha mais estudado e quem consegue isso é a mãe dele e naquele momento em que a mãe dele luta por ele ele conta que é o primeiro momento em que ele começa a entender o amor da mãe dele por ele mas igual ele ele conta também que ele vai trabalhar muitas vezes na vida dele a relação com a mãe dele e quando ele tinha 93 anos ele fez uma constelação com a Sophie que é a segunda esposa dele onde ele finalmente pôde ficar em paz com a mãe dele então por isso que eu digo que o processo de resolução do movimento interrompido ele pode levar muito tempo mesmo para uma pessoa como o Hellinger que se trabalhava tanto mas eu não estou dizendo isso para que vocês não tenham esperança porque eu já vi muitas pessoas resolverem movimentos interrompidos e de uma forma muito efetiva esse é um dos trabalhos que a constelação faz mas ele sai então ele sai a mãe dele consegue o diploma dele de conclusão de segundo grau digamos assim e ele entra ele diz que agora ele é livre e ele quer entrar para a ordem religiosa e durante 20 anos da vida dele ele permanece nessa ordem beneditina que tinha como principal atividade a contemplação silenciosa então ele passa ele tem uma prática que ele chama de prática espiritual que consiste em ele estar em silêncio e se abrir para tudo que há essa prática eu estou contando para vocês porque é muito importante porque essa é a postura que nós consteladores usamos no nosso trabalho é uma postura sem julgamento de abertura ao todo no nosso lugar de adultos estando no presente totalmente conectados e abertos as informações as informações que vem do que está em volta de nós do que vem do subconsciente do que vem do inconsciente do que vem do inconsciente coletivo estamos abertos a essas informações então essa é a primeira postura de quem pretende trabalhar com essa técnica e ele usou isso e usou isso até morrer ele fazia meditações regularmente ele se abria as informações durante a constelação ele ficava aberto as informações por que que isso é importante né gente porque vamos lembrar aquela imagem do iceberg que eu mostrei para vocês essa imagem do iceberg né ela nos fala exatamente do que a nossa abertura de onde a nossa abertura pode nos levar e eu quero compartilhar com vocês depois mais algumas coisas não quero ficar só nisso além disso então durante esses 20 anos o Hellinger estudou teologia filosofia e pedagogia se formou nessas três faculdades e depois que ele sai 20 anos depois ele estuda psicanálise e faz parte de um grupo psicanalítico na Alemanha durante muito tempo ele estuda análise transacional quando ele sai do grupo psicanalítico ele aprende terapia primal que era uma terapia que trabalhava com traumas então ele trabalha muito tempo com traumas ele trabalha com análise transacional que é uma compreensão de que cada ser humano carrega um script de vida e que nós definimos esse script de vida até os nossos cinco ou seis anos e isso é uma das coisas que às vezes eu digo nos encontros para as pessoas que sofrem de violência doméstica eu digo para eles olha gente vocês estão vivendo uma vida que vocês decidiram quando vocês tinham cinco ou seis anos e é muito interessante porque quando eu pergunto para eles como é que é a violência como é que vocês veem a violência na vida de vocês as pessoas dizem não não tem violência mas quando a gente faz uma meditação e pede para essas pessoas olharem para suas vidas para as cenas de violência que elas já viveram é perceptível o quanto de violência elas já viveram e que elas consideram que não é violência que elas esquecem que é violência porque eu digo para as pessoas olha digo isso para os meus pacientes há trinta e tantos anos eu digo olha gente todo mundo acostuma com pedra no sapato e é isso que a gente faz a gente se acostuma com uma pedra no sapato e acha que é bom e quando tira a pedra do sapato a gente sente falta da pedra e isto eu vejo as pessoas repetirem sempre então quando o Hellinger começou a trabalhar ele já tinha conhecido muitas outras terapias existem artigos aí até falando que o Hellinger copiou a constelação familiar da Virgínia Satir ele não copiou a constelação familiar da Virgínia Satir ele conheceu a Virgínia Satir que é uma grande estudiosa da terapia de família e sim ele conheceu ela conheceu o trabalho dela das esculturas familiares a Virgínia Satir ela trabalhava com esculturas familiares ela trazia todos os membros de uma família que estavam em conflito para uma sala e pedia para as pessoas criarem imagens da família então as pessoas pegavam e montavam a imagem da família e a partir daí ela trabalhava um trabalho belíssimo que a gente conhece quando faz terapia de família mas antes da Virgínia Satir o Hellinger conheceu duas terapeutas que foram viram à Alemanha na verdade acho que foi ainda desculpa foi na na América porque ele migra para a América um tempo ele ele sai da ordem religiosa gente depois de 20 anos ele casa ele só não teve filhos tá e ele migra para os Estados Unidos então vive um tempo nos Estados Unidos e lá ele conheceu duas terapeutas uma chamava Téa Schofelder e a outra chamava Leslie Cadiz e essas terapeutas de família elas trabalhavam com algo que elas chamavam constelação familiar e uma delas chama ele para representar o pai de um jovem esquizofrênico e quando ele entra no papel do pai do jovem esquizofrênico e ela coloca o representante para o jovem esquizofrênico o Hellinger teve um impacto que é o impacto que as pessoas sentem e que é um dos fenômenos que a constelação nos mostra que quando nós nos colocamos no lugar dos outros isso é um termo do Moreno do psicodrama mas que também foi tomado pelo Hellinger porque ele também conheceu o psicodrama então quando nós nos colocamos no lugar dos outros mas não foi a partir do psicodrama que ele criou ele criou a partir dessa vivência com a Téa Schofelder e com a Leslie Cadiz nós sentimos o que há no campo daquela pessoa e o que que é isso então ele passou a estudar depois de dois anos depois de quatro anos ele fez um curso com elas e aprendeu como elas trabalhavam e a partir daí ele começa o desenvolvimento da constelação familiar segundo ele segundo o Bert Gell a constelação familiar com a qual nós temos trabalhado aqui no sistema de justiça e essa constelação familiar ela consiste em a gente em em colocarmos pessoas para representarem pessoas do sistema dos clientes daqueles que nos procuram e a partir da conexão dessas pessoas com o campo sistêmico do cliente as informações do sistema elas são trazidas à tona o constelador a pessoa que constela eu digo eu sou uma tradutora eu me eu estudei muito a constelação continuo estudando mas a minha função é realmente traduzir as informações que vem através do campo porque assim como os representantes recebem as informações eu também recebo e de que forma isso acontece bom então só para não fugir do resto da forma aqui da história do Hellinger ele pesquisou durante 20 anos fenomenologicamente as constelações olha aqui estão pedindo um livro eu vou dizer As Ordem do Amor vocês leiam Desculpa O Amor do Espírito não As Ordem do Amor não é um bom livro As Ordem do Amor não é um bom livro não que ele seja ruim mas não é um bom livro para iniciantes tá peguem escolham um livro dele que chama O Amor do Espírito que vai ter tudo isso que eu estou dizendo para vocês em que fala da filosofia dele as pessoas podem se representar a si mesmas e eventualmente nós colocamos as pessoas para representarem para entrarem numa constelação né isso pode acontecer então o que que o que que o Hellinger fez num primeiro movimento eu quero trazer para vocês desculpem eu me dei só um segundo que eu quero compartilhar uma tela com vocês tá eu vou ficar um tempo com a tela apresentando então falei dos paradigmas falei da consciência aqui temos aqui no Brasil quem abriu esse espaço maravilhoso eu tenho que prestar homenagem a ele é o doutor Sam Storch que é juiz da comarca de Itabuna na Bahia que desde 2006 aplica as constelações no judiciário ele criou o termo direito sistêmico é dele e o direito sistêmico é o nome que ele tinha dado para um blog dele ele criou um blog em 2010 para compartilhar textos que ele produzia sobre a aplicação das das constelações no judiciário mas só em 2012 que ele começa realmente a compartilhar que ele faz o primeiro encontro de constelações aberto na Bahia com a participação da população vários processos ao mesmo tempo palestra e constelações tá então preciso prestar homenagem ao Sam ele é realmente o pai aqui no Brasil da aplicação das constelações do pensamento sistêmico no sistema de justiça nós temos uma evolução nisso eu pretendo até o final trazer um panorama para vocês tá até acho que já vou passar aqui eu presto minha homenagem a doutora Elisandra dos Passos a doutora Maria Inês Link porque sem juízes que abram as portas das suas varas nós não conseguimos acessar os fóruns nós precisamos que os juízes estejam sensibilizados e desejem trazer esse conhecimento os advogados que se dedicam a estudar essa matéria eles estão eles têm excelentes resultados nos processos eles começam a ter uma nova visão dos conflitos eles começam a poder ajudar os seus clientes a conseguir enfrentar os conflitos de uma outra forma tá porque todo esse trabalho todo esse novo paradigma que o Hellinger trouxe ele serve para que a gente possa olhar para os conflitos de uma nova forma de uma forma diferente realmente procurando a resolução e não a exacerbação do conflito é claro eu estou na casa dos advogados e a gente sabe como eu digo no início a gente escutou coisas muito fortes assim de juízes de servidores de advogados dizendo assim bom de juízes dizendo não mas eu não essa matéria não caiu no meu no meu concurso eu não vou aplicar isso eu não tenho que saber isso é mas isso são posturas individuais que eu acho que a gente e que eu acho não nós respeitamos profundamente porque cada ser humano é leal a sua cultura o seu sistema familiar cada pessoa e cada pessoa no exercício da sua profissão não consegue separar a sua carga de lealdades sistêmicas precisa haver todo um processo de transformação interna para que uma pessoa possa sair da posição do ganha-perde para a posição do ganha-ganha a constelação e o pensamento sistêmico eles pressupõem ou semeiam a ideia de que em tudo precisa haver um ganho para todas as partes e que quando não é bom para todos nós não chegamos na solução então este é um pensamento que está na base da realização das constelações ou de conhecer e praticar um direito sistêmico uma justiça sistêmica a ideia de que a boa solução ela vai ser a solução que contempla todas as partes e mesmo quando ela não atende o desejo pessoal de uns ela é a solução que vai trazer paz para todos então mesmo que alguém diga não mas eu queria mais aquela casa vamos dar um exemplo assim ela mas eu nessa partilha ah eu queria mesmo aquela casa mas quando chega na boa solução em que todos ganham nem esse desejo mais da pessoa ele encontra a força dentro dela ele na verdade ele adquire uma paz e fica tudo bem assim então honrando então todas as pessoas aqui do Rio Grande do Sul além de mim a Candice que hoje já não está mais no projeto o Bauer também não mas que contribuíram muito a sala de audiência da Marinês que já é fruto das transformações da tentativa da busca de trazer esse conhecimento e uma nova forma de fazer esse trabalho né então aqui as pessoas isso já foi falado eu depois pretendo voltar para a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher porque esse é um trabalho muito importante que nós estamos desenvolvendo em Parobé desde 2016 e temos já alguns depois eu passo resultados para vocês e também sobre as comissões de direitos sistêmicos então aqui está o Hellinger amado tá prestando minha homenagem a ele esse homem que transformou a vida dele no próprio trabalho não teve filhos e a vida dele foi criar este trabalho que é muito amplo então a constelação ela envolve técnicas técnicas de visualização e meditação porque ele sempre usou no trabalho dele e por incrível que possa aparecer no início a gente pensava como é que nós vamos fazer isso bom mas nós temos que seguir o mestre então vamos fazer o que nós aprendemos vamos trabalhar com as constelações como nós aprendemos vamos trabalhar com visualizações e meditações e logo eu pretendo dar uma para vocês logo então acessar esses campos de informação dos quais os seres humanos fazem parte através do uso de representantes vivos essa é a nova constelação como proposta pelo Hellinger que é a constelação que nós praticamos aqui em Parobert então o que que ele entendeu que as relações humanas elas são geridas por leis naturais essas leis são naturais então o amor é uma força natural as forças naturais elas estão além da nossa razão elas existem simplesmente elas existem e elas fazem parte de campos campos que foram descritos descritos por um um físico inglês que se chama Rupert Sheldrake que faz pesquisas há muitos anos e que chegou a definir o que são campos tá então as relações humanas elas se dão dentro de campos cada sistema é um campo um campo é uma força formada por milhares de consciências que comungam do mesmo pensamento do mesmo valor da mesma frequência e vibração por que gente porque tudo aqui nesse planeta é frequência e vibração todos nós somos formados do mesmo jeito que tudo que existe na matéria qual é a menor parte da matéria a menor parte da matéria são os elétrons e tudo que existe que é material é formado por elétrons e nós já sabemos há 100 anos graças aos cientistas que todos os elétrons são afetados pelo pensamento do observador então vou deixar aí pra vocês uma dica vocês pesquisarem o experimento da fenda dupla está na internet está num tem um documentário genial que se chama quem somos nós que é da década de 90 ainda o início dos anos 2000 mas já tem muitos anos onde tem muitos bons cientistas tem no Netflix fazendo propaganda do Netflix mas é bom se vocês não assistiram assistam esse documentário e vocês vão compreender uma parte da compreensão da física quântica aplicada à realidade e a constelação é física quântica aplicada à realidade mas é óbvio que quando o Bert criou ele não sabia disso ele apenas foi seguindo as leis naturais então tudo que existe é regido por forças forças que aos nossos olhos são invisíveis mas elas existem existem cientistas que mostram esses campos tudo é frequência e tudo é vibração e dentro das frequências e vibrações das emoções e sentimentos nós sabemos que o amor a alegria a reverência são as frequências mais elevadas fé amor alegria reverência são frequências medidas mais elevadas e elas são geridas elas têm campos então tudo que existe faz parte de um campo e esses grandes campos eles na verdade eles têm uma força eletromagnética de atração então eles exercem atração sobre os demais tá de tal forma vou dar um exemplo uma pessoa está deprimida muito deprimida e ela quando está deprimida ela pensa intensamente em tristeza muita tristeza tristeza ela entra num looping pra baixo de frequência vibracional tá pessoa que está assim ela entra ou a pessoa que tem culpa e vergonha que são no espectro de frequência as emoções que tem a frequência mais baixa né ela nos puxa pra baixo tá então ela entra num looping mas ela não entra só nesse loop pra baixo ela ela é atraída eletromagneticamente para campos de depressão e nesses campos de depressão a depressão dela é potencializada porque a depressão dela se soma a vibração de todos aqueles que vibram na mesma frequência da depressão tá então se a pessoa vibra numa frequência de cura ela vai ser atraída por aquele campo de cura é assim que funciona fisicamente tá gente é e é por isso que às vezes é tão difícil a gente mudar a nossa nossa forma de funcionar então observando as relações das pessoas dando consultorias pra relações pra escolas pra empresas pra grupos de terapeutas pra clientes o Hellinger começou a perceber que haviam forças que estavam por trás do que as pessoas estavam vivendo então ao pensar sobre isso né aqui temos a lista de bases ele começou a descrever as forças do amor eu quero antes de eu entrar nisso mostrar pra vocês um exemplo de campo morfo genético porque o Rupert Sheldrake que estudou profundamente as constelações familiares desculpa os campos morfo genéticos ele estudou vários fenômenos que a ciência tradicional não costumava pesquisar mas que são fenômenos realmente frequentes e ele conseguiu chegar então a uma boa compreensão sobre esses campos e eles são muito importantes pra que a gente possa entender sobre o que vocês trabalham quando vocês atuam com o direito tá já falei sobre todas essas bases e eu agora vou pedir pra vocês assistirem um filme o Rupert Sheldrake estudou observando entre outras coisas o comportamento de animais de estimação que pareciam se mover de uma forma telepática mas que não se sabia bem o que é que levava eles a saberem que horas são que horas o dono volta pra casa mesmo eu tive experiência sobre isso porque um tempo eu morei fora de Porto Alegre morei em Campinas e eu tinha duas cachorras lá e eu vinha frequentemente a Porto Alegre e a minha empregada sempre me dizia às vezes eu saía de Porto Alegre às sete da manhã às dez da manhã pegava um avião e chegava em Campinas à tarde levava né tem um tempo de São Paulo a Campinas enfim e quando eu chegava sempre minhas cachorras já estavam me esperando na porta mas a minha empregada me dizia assim doutora é incrível elas já estavam esperando a senhora desde as sete da manhã mas às sete da manhã eu tinha saído da minha casa em Porto Alegre para me deslocar então na hora que eu saí da minha casa em Porto Alegre para ir para o aeroporto as minhas cachorras já iam para a porta da minha casa esperar a minha chegada e a minha empregada observou isso e várias pessoas observam isso mas são mil e quatrocentos quilômetros de distância é bem longe né mas elas sabiam e aí o Rupert Sheldra pesquisou sobre isso uma pesquisa lindíssima eu vi a apresentação dele então realmente assim impecável e então eu quero mostrar para vocês um vídeo que meus alunos já conhecem mas que eu considero belíssimo e acho que vale a pena vocês assistirem vai me ajudar a explicar o que são campos máfocos genéticos ok então vamos lá vê se entra ela tá carregando três vezes peraí desculpe desculpe esse vídeo mostra o voo das torninhas são milhares de aves ele não tá rodando pra nós não tá rodando pra vocês ah tá ele tá rodando peraí obrigada por me avisar é que quando eu tento baixar ele baixa a a barra superior do zoom e eu não consigo desligar porque tem três três janelas abertas aqui pra nós fica fica aparecendo ainda uma parte do teu powerpoint uma parte do meu powerpoint uma janela do teu powerpoint parece ser só uma imagem tá que tem uma imagem de uma tela com todos os pássaros e os campos mórficos ok vamos ver se agora eu consigo obrigada joice vamos ver se agora vai sim não ainda não a gente só ouve a gente não vê a imagem ok talvez tenha que fechar essa tela isso vamos ver e agora mudou mudou a tela não acho que não vou conseguir ok se não der não deu vamos ver se daqui vai e agora mudou a tela é a mesma é a mesma parece que não não roda nessa tela sim abriu outra então essa outra é a que eu tenho que compartilhar só um pouquinho então agora deixa eu ver uma nova aqui vamos ver isso e agora vai bem obrigada vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL determinado desde outro lugar, um lugar que é muito maior e que nós recebemos dos pais, dos pais que nós temos. Então, por isso que nossos pais são tão importantes e ele pontua a importância dos pais como sendo os grandes doadores da nossa vida e que, portanto, a nossa relação com eles é determinante da vida que nós levamos. O que acontece é que na visão sistêmica existe essa consciência que atua por trás de todas as mentes humanas e ela organiza os sistemas da mesma forma que os campos morfogenéticos atuam por trás do movimento dos animais, das migrações, desses voos incríveis, da percepção dos nossos animais de estimação, dos nossos movimentos. Tem exemplos sobre isso, aquela me lembro de uma imagem incrível de quando houve um deslizamento no Rio de Janeiro, num ano novo, e depois um cachorrinho que ficou dias do lado do dono que estava soterrado, que estava enterrado ali. Então, como que eles sabem isso? Através dessa consciência que ela não é visível, mas é uma força que existe. Então, quando nós trabalhamos com a visão sistêmica no sistema de justiça ou em qualquer outro âmbito, nós temos a ideia de que todos os indivíduos que fazem parte de uma determinada situação, eles estão sendo movidos por forças invisíveis que, na verdade, estão organizando essas pessoas, mesmo durante um conflito, porque muitas vezes o conflito, ele está apenas a serviço de resolver algo muito maior e anterior à existência daquela pessoa. Então, nós inconscientemente somos conduzidos, tá? E essa condução e esse movimento, o Hellinger chamou de destino. Então, ele diz que todos nós estamos a serviço do nosso destino, que é nada mais do que as forças. Como é que eu estou aí, Joyce? Me dá uma palhinha aí. Já estão nos avisando aqui, temos mais 15 minutinhos. Ok. Bom, o que que são essas forças? Vou falar rapidinho sobre isso, né? São basicamente quatro grandes forças. A primeira delas é o sim incondicional. Ele diz que nós somos profundamente amados e aceitos como nós somos por essa grande força que ele chama de grande alma. Que vocês podem chamar de Deus, de algo maior, de mistério, grande mistério, o que vocês quiserem. Existe algo que é maior do que nós, que nos conduz. E esse sim incondicional é o que cria o movimento. O movimento e que deseja, né? Que nos quer vivendo num pleno amor. E ao entender isso, ele também entendeu que um ser humano normal, um ser humano que funcione normalmente, ele sempre vai querer retribuir o que ele recebe. Então, ele entendeu a força do equilíbrio entre dar e receber como a força que move as pessoas quando elas são saudáveis, quando elas estão no melhor do ser humano. Porque não existe um ser humano saudável que receba um presente, que não tenha vontade de retribuir. Toda vez que a gente recebe algo, a gente já pensa em retribuir. E aí, ele fala que dentro das relações para que o amor se mantenha, precisa haver equilíbrio entre dar e receber. ele também entendeu que cada ser humano pertence ao sistema onde ele foi gerado. Justamente porque nós não podemos nos separar da herança genética que nós recebemos, nós não podemos nos separar do campo do sistema no qual nós somos gerados, não existe como nós deixarmos de pertencer ao sistema que nós somos gerados e nem a cultura desse sistema e nem ao destino desse sistema. Estamos profundamente atrelados a isso. E ele também entendeu que dentro de todas as relações a hierarquia ela é extremamente importante e ela é dada pelo tempo de ingresso de cada indivíduo ao sistema e começou a trabalhar a partir disso. perante essas leis existem basicamente o que nós chamamos o que eu passei a chamar na verdade de crimes sistêmicos. Então a exclusão é um dos maiores crimes sistêmicos ou seja quando nós excluímos nós estamos indo contra o pertencimento. Todas as vezes que nós e não importa o que excluir todos aqueles que nós excluímos eles terão que ser vistos e reincluídos ao sistema e isso vale para todos mesmo aqueles que a nossa boa consciência diz que não tem merecimento para pertencer como os abusadores os assassinos os que nós consideramos os corruptos os que nós consideramos injustos ou aqueles que nós simplesmente não gostamos é necessário dar lugar a todos como são e principalmente aos que pertencem no sistema então aqueles que geram vida dentro do sistema precisam ser incluídos então se a pessoa teve uma relação sexual fortuita e gerou um filho mesmo que tenha feito um aborto tem que ser incluído ao sistema o pai ou a mãe dessa criança e a própria criança abortada então trabalhamos muito nas constelações incluindo abortos que não foram vistos não com culpa não com vergonha e sim simplesmente dando lugar àqueles que não tiveram lugar porque geralmente na vida das pessoas os maiores danos que as pessoas vivenciam são causados por exclusões além disso então quando as pessoas não respeitam a hierarquia tá então por quê porque a hierarquia é extremamente importante cada pessoa tem o seu lugar na vida no mundo e esse lugar é dado pelo tempo de ingresso no sistema tá se colocar no lugar quando a pessoa consegue se colocar no seu lugar é a chave para a paz porque isso desativa muitas dinâmicas internas provocadoras de conflito e isso é algo que nós vemos frequentemente em divórcios separações em que a pessoa se separa e coloca o filho no lugar do cônjuge do qual se separou ou fica viúva e coloca o cônjuge no lugar daquele que morreu isso causa um dano para todo o sistema e isso vai ter que ser reparado provavelmente se não for na mesma geração vai ser reparado nas gerações seguintes onde pessoas vão ser excluídas de novo perderem o lugar até que a gente possa dar lugar àqueles que foram excluídos em casos de herança também a gente vê frequentemente que aquele filho que se sente mais merecedor da herança muitas vezes ele carrega os irmãos abortados que não foram vistos então ele se sente inconscientemente valendo por dois por três por quatro e os outros irmãos não entendem bom enfim e o equilíbrio entre dar e receber ele se refere não só a dar e receber o bem mas como dar e receber não só dar e receber amor como também retribuir danos que nós recebemos porque o equilíbrio ele tem que voltar enfim eu acho que deixo essa frase do Hellinger e fico aberta a perguntas né então somente quando nós estamos em sintonia com nosso destino com nossos pais com nossa origem e que tomamos o nosso lugar é que nós temos força bom muito obrigada desculpem eu tenho vontade de falar muito mais faltou fazer exercício eu acho que talvez seja importante responder a perguntas considerações nós temos um assim um tempo bem reduzido agora de cinco minutos nós sabemos que tem várias pessoas com muita vontade de fazer perguntas Cris mas o nosso evento não preveu essa abertura até porque nós damos bastante tempo para palestrante então a gente tem bastante perguntas aqui referente a se o material ficará disponível nós teremos já podemos informar que no YouTube como está sendo gravada essa aula no YouTube todo esse material já vai estar também a gravação vocês vão receber pelos seus e-mails o link do YouTube e gostaria de ver se o Conrado gostaria de colocar mais alguma coisa referente a questão das perguntas vamos em primeiro lugar agradecer mais uma vez a Cristiane e a doutora Maria Inês quem sabe Maria Inês quer complementar alguma questão que a Cris trouxe tem que tirar o microfone abrir teu microfone Maria Inês certo não não eu acho que depois da Cris fica difícil complementar alguma coisa Maria Inês obrigada se for possível então eu quero dizer para vocês nós temos 108 comissões de direito sistêmico no país muitas delas apenas municipais são só oito comissões estaduais eu eu creio que é importante que a gente se una as comissões de direito de família e sucessões para que a gente possa levar esse conhecimento para mais profissionais o advogado tem esse pensamento sistêmico ele tem uma outra abordagem do conflito e não é necessário que saiba fazer constelação é necessário que saiba compreender a questão da consciência do bem e do mal e do conflito o Hellinger diz assim que todo conflito começa onde uma pessoa se sente maior ou melhor do que outra e eu uso essa frase em todos os encontros de violência doméstica e tem um impacto incrível e explico para as pessoas a raiva genuína dura 14 segundos só 14 segundos dura uma raiva genuína e eu canso de ouvir deles doutora minha raiva dura 8 anos a minha raiva dura 16 a minha raiva dura 15 uma raiva genuína que leva uma agressão mesmo que é aquela que a gente não consegue controlar 14 segundos gente então o nosso índice de não reincidência de atos de violência quando as duas partes comparecem ao processo nos encontros de constelação é de 93% não reincidência de B.O.s no período de um ano esse conhecimento ele muda a cabeça das pessoas ele começa a abrir a cabeça das pessoas e não precisa saber constelação para começar a ensinar isso então eu sou muito grata Joyce Corrado Marinês Marianesa as pessoas que eu não citei por favor não se sintam desmerecidas eu não lembro agora tem muito mais para passar Cris na verdade assim quero agradecer a Neuza também que foi uma das responsáveis do grupo de trabalho para que esse evento estivesse acontecendo hoje além da Joyce e dividir com os colegas de que a questão da constelação ela é um somatório de conhecimentos que não perpassam necessariamente a religiosidade porque eu vi que alguns houve alguns comentários ali de alguns colegas é uma questão que pode parecer até um viés religioso mas não mexe no campo da religiosidade nós teremos explicações dentro da psicologia tem explicações dentro da física ou seja é algo que não é uma questão espiritual não está vinculada a nenhuma religião e que cada um de nós que tem uma formação tradicional dentro do direito não está preparado eu até costumo dizer e as gurias certamente já me ouviram que o profissional do direito como um todo para falar tradicionalmente de mediação ele já acha estranho para falar de constelação eu brinco com profissionais de direito eles têm que nascer de novo porque realmente é algo que é muito fora da nossa formação original mas eu e a Denise que é a minha sócia é a nossa vice-presidente aqui da comissão a gente é favorável encaminhar os processos para a constelação e até mesmo a gente mesmo quando sente dificuldade de como lidar com algum processo a gente vai lá a agenda com a Cris ó Cris a gente está com um processo aqui que a gente não sabe como lidar a gente não sabe como agir e gente relato aqui pessoal e a Denise que está aqui assistindo também pode confirmar isso resolve muito até porque a gente precisa saber como advogado como lidar com as questões e até para saber fazer a distinção e as escolhas são das pessoas ou seja nós enquanto profissionais a gente pode fazer o máximo possível para a mudança daquela relação mas as pessoas tem que querer mudar e todo esse ciclo da raiva que a gente vê não passa só pelos participantes do processo passa também pelos profissionais que atuam como é ruim muitas vezes a gente perceber que quem não quer o acordo não é o cliente é o advogado ou advogada que representa a outra parte como é ruim a gente chegar num ambiente de audiências e ter colega advogado que não nos cumprimenta porque assume muitas vezes aquele papel de vingador como se ele fosse o necessário para como nos está tratando mal um colega ele pudesse ter um ganho gente na semana passada nós tivemos uma sessão de mediação virtual em que a colega que representava a parte adversa ela fazia caras e bocas na sessão ou seja como é que a gente vai pedir para um cliente ter um agir colaborativo quando vê que a procuradora e poderia ser um procurador ainda é uma questão de gênero está tendo um agir extremamente combativo então assim aqui a provocação da constelação não quer dizer que os colegas que estão nos assistindo aqui tem colegas de todo o Brasil vários estados que já já mencionaram ali no chat a gente fica muito feliz de poder ter esse momento aqui de estar reunindo colegas de todo o país mas não quer dizer que necessariamente os colegas eles vão se tornar mediadores mas apenas que se abram a este conhecimento ou seja é algo que realmente a constelação tem que ser algo muito mais vivencial do que por melhor que seja a explicação nada supera a prática ou seja verifique no seu estado onde esse projeto já está acontecendo e participe porque a gente já teve situações de colegas com muita experiência com viés muito litigante pessoas que eu jamais imaginei que pudessem ter abertura e que depois que participaram da constelação realmente mudaram de visão então a questão é a provocação para que os colegas com o evento de hoje possam se abrir a esse conhecimento aquele profissional hoje de carreira jurídica principalmente com milhas e sucessões que não se abre ao conhecimento interdisciplinar ele está fora do mercado ou seja ele está fora desse novo momento e mais do que isso Cris Maria Inês Neus e Joyce que cada um de nós a gente possa conciliar o discurso e a prática porque o discurso interdisciplinar ele vende muito bem dizer que tem que fazer uma atitude pacificadora é muito bonito mas que a gente possa ter uma prática pacificadora que a gente possa fazer com que realmente as nossas atitudes processuais denotem e tragam esse tipo de situação maravilhoso muito obrigado eu agradeço então a todos os presentes em nome aqui de toda a comissão especial de família e sessão como eu falei a nossa comissão está aberta a gente tem reuniões mensais todos os eventos estão acontecendo pelo Zoom então fica o convite para que possam participar essa palestra ela vai estar disponível no YouTube da OAB do Rio Grande do Sul nos próximos dias então quem não conseguiu participar que sabe que tem algum colega que não conseguiu participar de todo o evento já anuncia que essa palestra vai estar disponível no YouTube mais uma vez a minha gratidão a todas as expositoras a todas as organizadoras uma boa noite a todos então e a todas e até a próxima